Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapado e eu dou aqui pra vocês pro demo do FIFA 15 É isso aí pessoal, acabou de sair, eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês Direto, eu não joguei ainda, nem abri o jogo pra falar a verdade, pra ver se funciona, mas acabei de baixar aqui E vamo lá, vamo dar uma olhada, vamo direto aqui, vamo acompanhar minhas primeiras impressões referentes a demo Vamo clicar aqui e já entrar aqui no Shone Saí um pouco mais cedo aqui no Shone Agora são 1h20 da manhã, é de... no dia 9 do 9 E tá aí, Português do Brasil, legal, produto licenciado oficial da FIFA Pera que não vai ter os times do Brasileirão né, mas beleza, vamo lá Tá aí bonitinho, EA Sports Espero que não tenha música essa demo né Se tiver eu já tiro, não se preocupe Mas beleza, dá horinha aquele logo ali né, vamo lá, pressione A E... direto partida Liverpool contra o Manchester City, legal, em Anfield aí, bem legal Bagulhinho da Barclays né Show de bola, olha aí A carinha do Martin Tyler, a carinha do Alan Smith Que da hora Será que vai ter do Thiago Leifert e do Caio Ribeiro quando aparecer a deles? Vamos lá, olha aí os gráficos É, não muito diferentes não, pra ser sincero Não mudou muita coisa, deve ter uma fase ou outra mais aperfeiçoada e tal né Mas, do FIFA 14 pra esse aqui Pouca diferença, aí o senhor Agüero com seu cabelinho esquisito Pra caramba Ó, foco no Agüero O cara tá falando, olha a grama lá atrás, a grama parece que deu uma melhorada Acho que também nem tanto Praticamente igual, cara Praticamente igual o FIFA 14 Olha, até agora Ó, legal Bem parecido com o da Barclays Bem parecido, acho que é igual o da Barclays mesmo né Legal aí, vamos ver o time do Liverpool Minho Allé, Johnson, Skirtle, Aguer, Flanagan, Gerrard, Henderson, Allen, Sterling, Lambert e Sturridge Legal, vamos ver aí o time do Manchester, Hart, Zabaleta, Kompany, Demy, Charles, Kolarov, Nasri E aí a Tio Rey, Fernandinho, Silva, Zeko e Agüero O Silva ali, o Davi Silva Os caras ainda tem Jovedic e o Jesus Navas Olha aí, legal Acho que a malha parece que tá um pouco mais real aí, vou ser sincero Ali vendo na camisa do, não sei quem é o outro jogador ali, mas O cara que tá na frente do Sturridge Parece que dá uma, é, tá aumentado aí na realidade Parece, parece, é, mais com malha mesmo né Legal, vamos lá, deve tá no, com os botões normais do FIFA Eu não jogo, eu jogo com outra configuração Vamos até, já dá um pause aqui E mudar Controles básicos Tá, não é isso que eu quero Ahn, opções de controle, aqui Clássico não, alternativo, isso E Vamos ver, não Esse aqui E aqui, beleza É assim que eu jogo Vocês estavam curiosos Configuração temporária Já que não dá pra salvar, porque é demo Vamos lá Vamos pro jogo, nossa primeira partida aqui Deve ter uma dificuldade fácil Então vamos tentar ganhar aqui Mais bonito Parece um pouco mais bonito A iluminação do jogo A princípio O jogo parece estar um pouco mais rápido Olha o Sturridge Já comecei driblando bem E vou fazer o gol O gol Puta merda Começamos com um gol de FIFA Nossa, que gol bosta, velho Olha lá Gol de FIFA, né, cara Começamos com o pé Esquerdo Que coisa horrível Beleza, parece que as transições aí Entre um replay e outro Ficaram mais suaves, né Antes dava umas travadas Assim, você percebia Esse aqui parece que está um pouquinho mais suave Ui, olha só Caraca Chegou bem Olha, legal Presta atenção no gramado, pessoal Ele está com umas marcas aí já Está vendo? Olha lá, está vendo? Pelo visto, são marcas de desgaste mesmo Muito legal Olha ali, está vendo? Ah, que legal isso, cara Estou sentindo uma variação O movimento do jogador Eu não quis ir da animação mesmo, né No controle aqui E agora está de boa Vamos lá Olha o Sterling Nossa Vamos lá Olha o chute Nossa, acertei a cabeça do meu amigo Vai, Johnson Boa, Johnson Salvou bem, hein Deve estar muito fácil O cara não vem nem em cima Cruzou na área Olha o gol de cabeça Uh Que defesa do Joe Hart, hein Defesa legal Diferente de animação Joe Hart que chute aí Como sempre Olha lá Animação nova essa de defesa do goleiro Aí já mostrando Alguma das novas Tocar pra quem recebe Tocar Ah não Trocar pra quem recebe Ah Vamos ver Tá RS Estou apertando E aí Ah Oh Que da hora Velho Que da hora Que da hora Puta Nossa Isso é bem legal, cara Bem legal isso, cara Nossa Espetacular Sinceramente Muito legal Isso vai trazer Nossa Vai trazer bastante mudança, cara Vai trazer bastante mudança Vai, Juiz Travou Ah Vamos lá De novo Trocar pra quem recebe Estou apertando aqui Igual louco Não, eu quero trocar Ah É só ficar Não é apertar não, tá, pessoal Vamos lá Ó Ó Vamos lá Meu Joe Hart Ó o gol Ai 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 Bem legal Nossa, velho Olha aí Primeira mudança Significativa, cara Isso vai influenciar pra caramba o jogo De novo o André atrapalhando meus vídeos E isso vai mudar bastante o jogo Principalmente no quesito Escanteios Escanteios Agora Olha só Muito legal, cara Muito legal, cara Sinceramente Te dá muito mais controle sobre a situação Só, sei lá, né Eu achei que, tipo, sei lá O passe parece que As duas vezes que eu tentei É, eu preciso mudar uma coisa Tem meus controles Mas tudo muda As duas vezes O botão de mudar de jogador Parece que tá bem mais responsivo Responsivo Pelo visto Mas o que eu tava falando ali Do escanteio Parece que o cruzamento É muito preciso Quando você usa esse Essa habilidade aí Né Esse estilo Sei lá Pode ser que Seria legal se eles dessem, né Porque se o cara não quer errar Você nunca vai cobrar esse cantinho Você vai ficar só fazendo isso Então Às vezes Pode ser Uma falha Nossa, tá meio duro aqui Olha que legal Mandaram o time pro ataque Vamos ver o que ele faz Olha que da hora Legal, legal Vamos lá dar um balanzão Balanzão pra frente Não tem ninguém Marcando o Sterling Legal O domínio da bola Tá diferente também Tá mais suave Que bolão pro Allen E tá no fácil mesmo Porque Nossa, Allen Vai chutar mal na PQP Tá bem fácil Isso aí Vamos lá Vamos tentar Bater normal agora Sem essa graça Ou melhor Vamos tentar bater com a graça de novo Pra ver se É Vamos ver se Disputa corpo a corpo E pedir passe É o mesmo botão Você tá vendo ali, né Maravilha Vamos lá Vai Aqui Ah, ele Ele cobra errado Já percebi Então beleza Então beleza Nossa, o Fernandinho Me Valeu, Fernandinho Vamos lá Cobrou rápido Essa câmera Tá esquisita Na verdade Eu decidi mudar de câmera Também Nossa O que é esse cara? É o Kolarov Eu tô tomando o drible do Kolarov Para de mudar sozinho Tira a zaga Pega o Tio Rê Boa, Sterd Vamos lá Mais uma situação FIFA Vai lá, Sterd Vai, Sterd Olha o Sterd Opa Tá no muito fácil Tá numa dificuldade Muito fácil Você é louco Ó, bati na bandeirinha Ah, é verdade Nova feature Aí Nossa Espetacular Ele tá aí Deu elástico No heart Tá abrindo bem fácil O goleiro saiu muito mal Ele tá aí Vamos mudar a câmera Vamos dar uma olhada aqui Como é que fica É... Opções de jogo Aqui Câmera de jogador padrão Não é dinâmica É panorâmica Que eu uso, né? Eu acho Tá, beleza Visual Eu gosto do radar 3D Áudio Já vou tirar as músicas Aqui, pessoal Olha só Que inteligente que eu sou Tchau, música E beleza Isso aí Vamos ver Tem termino novo? Será? Já mostra aqui? Ah Não vou ficar procurando Sinto muito Ah Mas beleza Acho que é só isso E... Vamos lá Parece que tá bastante tempo, né? 35 ainda do primeiro tempo Geralmente é bem curtinho, né? Eu acho que tá tempo normal mesmo 6 minutos lá Que é o normal Primeira vez, né? Geralmente as demos são metade É 3 minutos só Né? 3 minutos cada tempo, no caso, né? Esse aqui já tá bem comprido Vamos lá, Sterling Olha o passe com o Sterling Eu senti um... Sei lá Uma fluidez melhor no passe, viu? Olha o Sterling Oh, que da hora Que da hora O Sterling já ganhou Você viu como ele bateu, né? Isso ali é uma batida nova Nossa Bati mal demais Que eu parei Ah, eu esqueci de mudar outra coisa Pera aí, pessoal Tô com o que nas costas Nossa Não dá pra mudar? Não é isso que eu quero mudar Ah, que merda Aqui não dá pra mudar isso ainda? Puta merda Ah, beleza Merda Queria mudar lá Tipo, troca de jogador Tal, esse tipo de coisa, sabe? É, mas pelo visto aqui não dá pra mudar Ai, 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 ai Vamo lá Olé Olé É, tô vendo que os botes Tá um pouco mais difícil de dar botes Legal, vai precisar Ó Tirou bem Tira daqui, Sterling Isso Tá lá Mais um Mais um Sterling Vamo tentar carretilha agora no hard Oh Uuuu Joe Hart Deu um chute no Sterling Ainda encostou na bola Legal Vamo cobrar normal Vamo cobrar todas Daquele jeito, vai Vamo lá Vem Ah Cobrou um Beleza Acabou o primeiro tempo Legal Legal, vocês podem ver aí O gramado já tá destruído, né? Um pouquinho Bem legal Tô com uma dor Desculpa É, não que nem pra trás Aí, tá bom assim meu áudio, né? Beleza Olha só Nossa Por que que tem barra preta nesse replay aí? Botaram barra preta e um efeito É Não gostei disso, cara O efeito, tudo bem Tá um pouco mais escuro só, né? Mas essa barra preta Pra quê, cara? Pra quê? Tipo Ah Dispensável, viu? Deixar mais cinematográfico Ah, pelo amor de Deus Se eu quiser editar Eu edito no programa de gravação, né? Mas beleza Vamo lá Na nossa primeira partida aqui No ultrafácil Tá muito fácil E eu não posso mudar o bagulho de trocar de jogador Eu tô puto por isso Porque, olha só Mudou o símbolo do juiz ali Finalmente Não foi falta, juizão O símbolo que eu digo ali é da vantagem, né? Vocês viram? Ó Ih, caramba Esqueceu Os caras brigaram ali, hein? Que legal Demorou um pouquinho Olha, olha que Tá passando o tempo Mas tá passando o tempo mais devagar, cara Uma coisa que eu tinha percebido já Num outro vídeo que eu tinha assistido Tá, pessoal? Tipo Vai ter essa enrolação toda Se eu não apertar o botão Não é só eu apertar o botão Já corta Mas Com essa enrolação toda O tempo passa mais devagar Pode ver, ó Ó lá, viu? Agora que ele cobrou Perceberam que o tempo Agora tá passando bem mais rápido Legal isso, cara Legal Isso dá um Um jeito do pessoal parar de enrolar tanto, né? Na Cobrança, essas coisas, né? E também Na Que a gente reclamava tanto Que Acabava acontecendo naquele FIFA FIFA 14 Que o cara ia pegar a bola pra bater o lateral E passava metade do tempo Do jogo, né? Que ele perdia a bola Sei lá onde a bola ia pulindo Então Legal Uma boa Uma boa solução que eles deram pra esse bug Era legal tirar o bug também, né? Que a bola Acho que eles tiraram até agora Também que não teve muito lateral Mas Não sei se a gente vai ver com o tempo Mas a princípio Esse toque não era aqui, cara Aí tá Parece mais fluido Quando a bola sai Não sei se vocês perceberam Mas eu percebi É Quando a bola sai Tá um pouco mais fluido Assim Não Geralmente antes a bola saia Ele dava tipo uma travada no jogo É Não sei o que que era Mas ele dava tipo Um break assim Na Na imagem e tal E aqui parece que não Tá bem fluido Vamos lá, Sterling Gostei disso É performance, né? É melhor ideia de performance Não é nada de gameplay Nada É mais pra Deixar o jogo mais É O visual, né? É tudo visual Performance é visual também Melhora o gameplay, né? Você ficar sentindo aquelas travadas Toda hora é ruim Tanto que aqui Eu não tô sentindo a travada E Porra, pra mim Tá bem mais legal, sabe? É Ficou É algo mais divertido Não é mais divertido Mas tipo Fica mais Visualmente Parece um jogo Bem feito Tá ligado? Que aquelas travadas Sinceramente Uh Jerry Vamos lá Tô sentindo o domínio Bem melhor Coisa que eu falava bastante No outro que era ruim Vamos ver o jogo de colocado Dio Dio Heart bravo Ó Tá dando umas queiras de frame rate Quando ele der esse primeiro zoom Mas isso Tudo bem É demo Pode ser que tenha com algum problema Tá legal Vamos lá Entrou o Jesus Navas Vamos lá Vamos tentar de novo Vamos ver Eu não consegui fazer funcionar ainda Vamos lá Vem Ó o gol Ui Joe Heart fez certinho Igual um goleiro real Coisa que era difícil Acontecer no FIFA No FIFA 14 Os goleiros não faziam Esse tipo de movimentação Mais um ponto aqui Pra essa demo E eu vou tomar um gol do Agüero Ou não Vai goleiro Minho Nossa senhora Também foi igual um goleiro real Pulou e defendeu com o peito No FIFA 14 Não toda hora Mas Muitas vezes Os goleiros Acabavam tomando aquele gol E olha o Sturd Vamos ver o chute cruzado Tá lá Tá lá Olha que legal A câmera Nossa Que show Que show E olha aí As comemorações dos jogadores Elas não são as mesmas sempre Vocês viram que antes o Sturd Fez uma conversão Com os braços abertos Correu E agora ele já mudou Legal isso Parece que vai ser aquele negócio Que eles falaram De O sentimento do jogador Ele sentir como é que tá a partida Ele comemorar de um jeito Comemorar de outro Bem legal isso Porra Curti mesmo Isso aí a gente tá bom Tudo bem que tá É o que eu falei Tá bem fácil o jogo Deve estar num nível bem ruim Mas Show de bola Tô gostando dessas inovações E é bom a gente pegar um jogo fácil Assim porque A gente percebe Essas Um pouco dessas melhorias Um pouco menores Que bolasso pro Lambert Não faço a mínima ideia Que seja esse Lambert Nossa Sei que ele é duro E sei que O Joe Hart É uma defesa boa pra caraca Boa Jerry Não Jerry Nossa Pera aí Deixa eu até ver no replay Tá Ah Ocutar Beleza Vamos lá Olha só a grama Vamos ver como é que é o desgaste Acho que é É mais Muda a cor Como vocês podem ver ali Ali tem um borrado Parece que é o pé do jogador Vamos ver É É mais mudança de cor mesmo Pra dar impressão Tá de boa né Não precisa fazer a grama Cair Essa é legal Se tivesse buraco e tal Mas Vamos mudar aqui Vamos ver o que aconteceu Ele passou Vamos ver É aqui agora É agora Vamos lá Eu dou o carrinho E Bugá Vamos substituir Olha só De novo Esse negócio aqui Pés né Como vocês podem ver ali Vamos tirar esse Lambert Que eu não gostei Botar Quem Só tem esses caras Pra substituir Não tem nenhum atacante Vou botar o Lallana Botar o Felipe Coutinho Aqui no lugar do Do Henderson E vou mudar essa formação Como é que eu posso mudar a formação Esquemas aqui Vou jogar nessa 4 4, 5, 1 É mas deixa eu mudar os jogadores Lallana Sterling PD o Sterling Não Não Caramba Vou ter que ser Vou ter que me acostumar Isso E Botar o Coutinho aqui Beleza Beleza Vamos lá Para os jogadores Explodirem ali Vamos dar uma olhada aqui Substituição Legal Nomezinho Bonitinho Está aí aplaudido O cara Esse cara agora que eu vi Ele tem um trapézio grande ali O cara é meio largo Assim Tem ombro largo Da hora Vamos lá Vamos ver o Felipe Coutinho Coutinho que é bom Vai Ganhou bem Boa Coutinho Boa Coutinho Boa Coutinho Vixe Não tem ninguém na zaga deles Olha o Coutinho Olha o Jerry Olha o Jerry Puta merda Olha o que eu falei Da câmera tremendo Olha o Jerry Escorregou Passou por dentro do microfone Isso Seu Jerry Está no muito fácil Olha só o tempo que eu tive Para fazer o que eu queria Nunca aqui no lendário Deu um tempo desse Mas nunca Legal A torcida está vibrando Muito louco Vamos lá Olha o Steven Sherrard Sherrard Olha o goleira Nossa Não Nossa Nossa Gol de FIFA Gol de FIFA Quem fez? Foi o Dzeko? Não foi o Jovetic Olha o gol do FIFA Beleza 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 Valeu o Jovetic Gols 90 Gols 90 Ei Lili Vamos ver o Lallana Nossa Se eu fosse reto ali Eu não precisava ter feito esse drible Mas eu quis para ver O estrelas de drible do Lallana Olha Nossa Que babaca Vamos ver o Lallana Deixando ele comemorar sozinho Olha lá Nossa Muito fácil Não tem graça Quando é tão fácil Ficar chato Beleza Vamos lá E acabou Olha só a comemoração O cara se agarrando Legal Fica passando Quando tem muito gol Não fica aquela lista gigante Uma lista que Dá um scroll Assim para baixo Ela vai rolando Legal O cara comemorando Todo mundo louco Porque foi uma coleada E um Já vi um bug ali O Minho Alê Agarrou alguém Um jogador que não estava ali Dando peixinho Como se tivesse ganhado alguma coisa Ganho no caso Não ganhado Já não Alcobeta É isso aí Que é basicamente isso Nossa Ó Mema Comemoração do FIFA 14 Tá ligado Mema coisa Papel picado Vamos ver se vai sair Foguete do Do nada Tá saindo do nada De novo Cara Bota a porra De um caninho preto Ali velho Qual o problema disso E aí Caramba Velho Que absurdo Ó lá Lindo do chão Velho Tá legal Grande bosta Muito palha Muito palha Mesma coisa Não mudou nada Não tá O jogo tá legal Cara Tá legal Pelo visto Primeira impressão Minha primeira impressão Foi boa Parece que melhorou um pouco O domínio Mas né FIFA a gente só vai saber Depois a gente jogar Bastante Pessoal Né Esse tipo de jogo A gente só vai saber Realmente Depois que a gente Periga jogar bastante Então isso aqui é a demo Mas tô gostando da demo Pra mim O gameplay dessa demo Tá melhor que o gameplay Do FIFA 14 Tá pessoal É Vou desdeixar isso aqui Tá melhor Parece que tá mais suave Não sei Tem algumas Pequenas mudanças Que eu gostei bastante Tá cara E é isso aí Vamos encerrar por aqui Essa minha primeira impressão Desse jogo da demo A gente volta aí Depois Quem sabe hoje Quem sabe amanhã Com mais vídeos aí Da demo do FIFA 15 Porque vai ter bastante Aqui no canal pessoal A gente tem que Desmembrar essa demo Vamos lá E vocês já vê Vamos começar aí Deixar aí vocês com esse gol Lindo Lindo